A Prefeitura de Rio Branco segue empenhada em cuidar da saúde da população, mas para isso, os servidores das unidades que atendem diariamente também precisam estar saudáveis. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde organizou a Ação de Saúde Cuidando de Quem Cuida, destinadas para atender, durante todo o mês de janeiro, os profissionais das unidades de saúde do município. A previsão é que mais de 3 mil pessoas possam usufruir dos serviços de consulta médica e de enfermagem, PCCU, pré-natal, odontologia, testes rápidos, vacinas, bem como as práticas integrativas e complementares, através da ventosa terapia e auriculoterapia. Segundo o Regiane Almeida, coordenadora da Divisão de Ações de Saúde da CENSA, durante esses 21 dias de atendimento, a ideia é fortalecer a saúde dos profissionais, para que eles possam continuar oferecendo um atendimento bom e de qualidade para a comunidade. Ela enfatizou ainda que foi feita uma escala para que o atendimento fosse realizado gradualmente, não prejudicando o funcionamento das unidades. A gente precisa de cuidado, precisa, mas a gente tem uma população muito grande que também precisa. Então essa escala está sendo executada de maneira que nós estamos ofertando o serviço para o servidor, mas a gente está deixando as unidades cobertas também para poder estar atendendo a comunidade. Então é interessante que o serviço não para. Para Suzane Oliveira, servidora da CENSA, foi uma alegria quando ficou sabendo do projeto Cuidando de Quem Cuida. Ela falou que aproveitou a oportunidade para ir ao dentista e fazer as práticas integrativas e complementares. É muito importante para a gente, servidor, a gente fica muito feliz e muito grato pela gestão, tanto pela prefeitura como pela CENSA e pela secretária estar fornecendo esses atendimentos para a gente. De acordo com Luiz Felipe, servidor do programa Melhor em Casa, essa iniciativa é muito boa para que os servidores deem uma atenção maior à saúde. É um serviço bom para atender o servidor, para fazer aquele check-up, que a gente nunca sabe como é que está e vai mantendo tudo em ordem.